Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E eu vou dar início aí a uma série baseada aí na pergunta de muitas pessoas, né? Que me perguntam no Instagram, às vezes aí no canal, sobre essas estratégias, esses setups que estão sendo vendidos por aí, beleza? Então eu vou fazer uma série de vídeos fazendo o backtest dessas estratégias, né? Desses setups, beleza? E no final de cada estratégia, eu vou comentar minha opinião, tá? Lembrando que não vai ser recomendação de compra, ou também não vou dizer que não é pra você comprar. Eu vou fazer o backtest de todas as estratégias das que estão sendo mais comentadas aí, né? Vão ser seis meses de teste, tá? Por amostragem. Então vai ser da seguinte forma, eu vou fazer o replay de mercado de dois dias, dos dois primeiros dias úteis do mês, de cada mês, do mês de maio a outubro. Então a gente vai ter maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Seis meses. E eu vou fazer isso aí das principais estratégias e a gente vai vendo aí se a gente vai estar saindo positivo ou negativo. Lembrando que vão ser dois dias de cada mês, tá? Então os dois primeiros dias de cada mês, porque dessa forma a gente consegue pegar seis meses por amostragem, seis meses diferentes, seis meses de diferença de períodos do mercado, de reação do mercado. E também a gente consegue pegar todos os dias da semana. Então desde a segunda à sexta, tá? Então vai ser um teste bem bacana. E a gente vai começar agora com a do Thomas, tá? Então esse vídeo aqui não vai ser todos os dias que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro o dia e a gente vai buscar a meta do dia, que vão ser o quê? Porque nessa operação, ele diz pra você, nesse método dele, ele diz pra você fazer a questão da reversão. A gente não vai trabalhar com reversão e eu vou explicar o porquê. Pra mim a estratégia que funciona não precisa de reversão. Porque se você for utilizar reversão, praticamente você não precisa de estratégia em si. Porque se você vai ter que utilizar reversão pra pegar uma tendência, pra pegar um número X de pontos, é simplesmente você olhar o gráfico, o gráfico tá caindo, você vende. Se o gráfico voltar, você compra. Então você não precisaria, se você vai viver de reversão, você não precisa de estratégia, de setup. Então a gente vai fazer aí primeiro do Thomas, depois de outros traders aí e vai ser baseado nisso. Dois dias de cada mês, os dois primeiros dias de cada mês, seis meses de backtest. E eu vou postar a meta de loss ou de gain em cada vídeo. Então vão ser aí seis vídeos, né? Seis vídeos pra cada estratégia, tá? Então, bateu a meta de gain ou de loss, a gente finaliza o vídeo. Eu posto o vídeo no próximo teste, eu vou postar outro vídeo pra não ficar esse vídeo muito extenso. Então a gente vai começar aqui. Lembrando, se você tá gostando aí dessa análise minha, tá? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você tem o método, se você não tem. Se você tá gostando, se você não tá, né? E deixa o like no canal e se inscreva. Ativa o sininho pra tá acompanhando aí a avaliação das outras estratégias, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer o replay. Primeiro dia vai ser aqui o... 5 do 5, tá? Depois 6 do 5, vão ser no mini índice, tá? Depois vai ser 1 do 6, 2 do 6, 1 do 7, 2 do 7, 3 do 8, 4 do 8 e assim por diante, beleza? Então nesse primeiro vídeo a gente vai fazer do mês de maio, tá? Lembrando, todas as estratégias vão ser sem reversão, tá? E sem martingueio. Nesse caso da estratégia dele, a média de pontuação de loss é de 400 pontos. Então a gente vai tá buscando aí pelo menos a metade de take. Que seria 260 pontos, que é o alvo dele. Então se a gente bater 260 ou 400 de loss, a gente para, beleza? Então vamos lá. Dia 5, vou colocar agora pra fazer a importação, beleza? Olha só, esse candle agora, o vermelho, tá habilitando a entrada, tá? Se você for somar a quantidade de pontos, né? E a distância, então a gente vai fazer o quê? Fazer a marcação aqui, tá? E aí já habilita qualquer entrada. Tanto pra baixo como pra cima a gente pode tá entrando nesse candle aqui, tá? A mínima foi 405. Então vai ter que ser 455. Então vai ter que ser 455. Mínima... 880... 80... 80... 80... 80... 80... 80... 80... прямо... 80... 80... 80... 80... 80... 80... 80... 82... 80... 80... 60... Lembrando, pessoal, já vai se inscrevendo aí no canal pra tá acompanhando essa e mais estratégia que eu vou trazer aqui, tá? Avaliando o método do pessoal. E deixa o like aí pra ajudar o canal, tá? E deixa o comentário aí se você tá gostando, se você não tá, se você tem o método, se você não tem, tá? E vamos bater um bate-papo aí, beleza? Se romper pra baixo a gente vai vender, se romper pra cima a gente vai comprar e nosso alvo vai ser 130 pontos, tá? Então eu posso até configurar uma ordem oco, tá? Vou colocar aqui, vou colocar uma média que são 400 pontos, né? O candle e o alvo de 130, tá? Lembrando que... Lembrando que o stop, no caso, é quando reverte, né? No caso ele reverte a mão. Então se, por exemplo, a gente entra com compra e o preço volta, ele vende aqui, tá? Aumentando o número de contratos. Só que a gente vai operar 100 reversões pra saber se realmente o método funciona ou não, tá? Porque é como eu falo, qualquer estratégia funciona com reversão. Você pegar um simples candle e você comprar e ele for pra baixo e você vender, já funciona. Uma hora ou outra você vira na mão, uma hora ou outra você vai acertar e conseguir buscar o seu alvo de pontos ou o seu alvo de tendência, tá? Então a estratégia pra ser boa, ela não precisa de reversão, tá? Ao meu ver, claro, tá? Mas cada um tem sua opinião, beleza? Comenta aí o que você acha disso. Então a gente vai analisar todas essas estratégias sem reversão, tá? As estratégias que eu uso não utilizam reversão, tá? E aquele método lá eu sigo e acabou. Levou stop, stop, tá? Então a gente tem que entender isso. Vamos avaliar, certo? Aqui, da melhor forma possível, seguindo o máximo possível da estratégia, só tirando a questão da reversão, ok? Então vamos lá. Faltando 12 minutos, vou dar uma acelerada. Vou deixar já a posição de compra. E a de venda. Aí aqui ativar primeiro, a gente fecha a outra, tá? Alvo de 130 pontos, tá pessoal? Ó. A gente teve a venda, certo? Entrou na operação, tá? O nosso candle de referência era esse vermelho, beleza? Nosso stop seria, no caso, a máxima. Estaria dando 320 pontos. E nosso alvo de ganho aqui, 130. 130 pontos, tá? Lembrando, se a gente tomar um loss, a gente para. E se a gente der 2 take, que seria 2.000, a gente para, tá? Por que eu estou buscando 2 gain para um stop? Porque o stop médio que a gente vai estar tomando é entre 300 e 400 pontos. Então, se a gente buscar pelo menos 260, seria uma estratégia aí, se ela for um nível de assertividade bom, como é falado. Então, a gente consegue, mesmo tendo essa questão negativa aí, de tipo, quando ganhar, ganhar menos do que quando perde. Pela questão da assertividade, dá para ganhar sim, tá? Porque o scalp que eu utilizo, eu utilizo 50 para 100. Porém, o nível de assertividade é tão alto que vale a pena, tá? Então, a gente está partindo desse princípio, beleza? Então, deu gain. O primeiro gain aqui, 26 reais. E o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente deu gain aqui. Então, o nosso candle de referência passa a ser o fechamento desse aqui, tá? Então, vamos acompanhar aí, certo? E aí, se der mais um gain, a gente já sai, certo? Esse era o candle de referência, a gente saiu nesse, tá? Esse poderia ser o candle de referência, mas como a gente saiu nesse, na verdade, esse daqui que vai ser o candle de referência. Então, a gente vai ter que esperar o fechamento, tá? Ver se ele vai dar as métricas, 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 tá? Se romper aqui, a gente vende, ó. Vendemos, certo? Habilitou novamente a entrada, tá? E vamos buscar mais um alvo de 130 pontos, beleza? Ó, nesse candle aqui, nosso stop ficaria mais ou menos aqui, ó. Ficaria 300 pontos, certo? A gente entrou um pouquinho atrasado, certo? Então, ó. A gente era pra ter entrado aqui, ó. Nessa marcação. Então, daria aqui 130 pontos. Teria saído um pouquinho mais rápido. Mas deu take novamente. Então, batemos a meta. Vou finalizar esse vídeo. Vou postar o vídeo. E aí, eu vou trazer o dos outros meses em sequência, tá ok? Então, acompanha aí, beleza? Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Forte abraço!